Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível Puxa a caixa Ei, 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 ei Quero ver matar ele, ei, ei Quero ver matar ele, ei, ei, ei E eu quero ver matar ele, ei Quero ver matar ele, ei Quero ver matar ele, ei, 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 ei Sérgio trocou com o boné verde, tá ligado que dá até pra saber Tá ligado, tu tá aqui agora, eu mostro o meu R.A.P Colocou o boné azul agora, eu dei uma coisa pra até perceber Agora você tá com um azar, porque você vai perder para o GB Você não consegue até rimar, sinceramente não sabe improvisar Por isso agora meu truta com sua cara, agora vou acabar Por isso agora meu truta, faço agora sempre aqui na sessão Esse é o caixa baixa meu truta, você quer tiro o pé, não tiro na sua mão Aê, não entendeu? Tá ligado que você não faz a cruz Tá ligado o truta aqui, agora eu te cozinho, agora igual cuscuz Tá suave perder pra você, é azar agora se intimida Na real não é azar, perder pra você é o final da vida Tá tirado, tá tirado, não encaixa no beat, primeiro aprende Pode ir pra você, desacredita os moleque vem e surpreende Ele falou do meu boné, pode ir pra, pode ir pra, vou matar É, eu vou usar ele pela última vez, cê vai, última vez que cê vai batalhar Pode ir pra, né? Ele que flou Pode ir pra que os versos é cabreiro Cê veio com uma boca na camisa, porque você tem um bocado cinzeiro É isso mesmo, cê vai apanhar, cristalinha louco Cê fica na mágoa, cê se fudeu, cê vai se perder Você é irmão do peixe, eu vim com flow água Quem gostou, quem gostou faz barulho Quem gostou das rimas do GB faz muito barulho Quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Caixa baixa, 1 a 0 família, porque vai e volta Porque vai e volta, hein? É RGB Eu quero ver sangue nessa porra, mano Esse já foi? Não, não Aê família, eu grito que é assim, ó É fácil, todo mundo vai aprender, é assim, ó É assim, ó Um vai morrer, o outro vai matar Essa é batalha de sudantes, então joga, vou voar Um vai morrer, o outro vai matar Essa é batalha de sudantes, então joga, vou voar Uou, 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 uou Eita, é bico de gastação, né? Aê, ei Mas aí tá tranquilo não? Os velhos são ignorantes Você parece o gominho depois de pegar a mulher de traficante Tanta limpa, o cabelo tá morto Os velhos são muito loucos e agora cê vai ser zoado É isso mesmo, a rima é rara A cara é do gominho e a barriga uma lombada Aí cê tá tirando, seu cuzão Cê se fudou que eu sou caminhão Eu vou passar por cima aqui na sua orelha Os velhos são muito loucos, reparei até na orelha Aí tá tranquilo não? Curte a treco Os olhos, a formiga e a orelha Se é um timberg Será que porra é essa? Calma Se estrelou que se conversa Aí, tem mais um verso Vai tomar no Mata Mata Batendo caixa baixa é estouro Eu pareço o gominho Você parece o E.T. que andava com o Rodolfo Ae, tá ligado que você não ia apanhar? Por isso eu não ia caçar Tá ligado, truta? Eu faço verso pra quitar Por isso agora o G.D. tem cinco pra matar Você falou até da minha orelha Tá ligado, truta? Que agora rimando quem diria? Pode falar da minha orelha Pode ser surdo ou faço música Só igual Beethoven na sinfonia Ae, por isso não entende? Tá ligado, truta? Que você não é prepotente Por isso agora tá ligado que se espante Você parece o Levinho, o cantor de funk Ae, levinho Ae, família Ae, quem gostou das rimas do caixa baixa faz muito barulho Quem gostou das rimas do GB faz muito barulho Que é o terceiro grita SEGUE Por favor, fala de gritar Terceiro, com vontade Tá ligado? Caixa baixa começa G.B. termina Solta aqui Solta aqui Solta aqui Solta aqui Vai deixar ele chama de E.T. Olha o Gominho Como é que está Adriana Galisteu? Fala pra mim Gominho Aeromota? Eu era né Eu era o Gominho Ae, família Passa a vague Não pode clichê Não pode clichê Não pode clichê Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode clichê Não pode clichê Não pode clichê Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ei 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 Você falou que era Beethoven O nome de cachorro suíno Você vai parar de rimar e sair latino Aí você tá tirando Vem Rex Ele vai se abaixar Vem Pex Pex Falou até de latino Tá ligado mano Rimando agora Quem diria Você pode até falar de latino Só que eu tenho ideologia Sou primeiramente Revolta Latina No proceder Daqui a pouco ele tem uma festa Lá no meu AP Aí você tá tirando Canta latino não Aqui é rap tuta Nós é moqueiro costrão Só que aqui você não faz frio Com essa postura de malandro de playboy Você parece aquele key Arre Tá ligado vai apanhar Por isso a sua ideia agora nunca vai constar Ele tava no banheiro Essa é a rinha Falou de Kelly que gordo Você ficou atoladinha Aí você tá tirando Noitou no vaso Os vai ser muito louco Na rima ou o cacharrado Você quer falar de banheiro Você não é sagaz Você é tão playboy Que pede pra pagar 2 reais Pra mijar ali Só que você não faz frio Tá ligado Tu tá na batida Você não faz frio Sabe por que não é ideia Ele em Moscou Prefiro paca 2 reais ali Que mijar em casa de morador Aí se eu falo tudo Eu não tenho essa atitude Vista ali que é louco Malandro não se ilude Só que aqui A sua rima não embrasa No bicho em poche de morador Meu trutão Que mijo na minha casa Ae Tá ligado Tu tá no open bar E antes de mijar na minha casa Não tem vontade de ir no banheiro Eu fui lá no bar Na casa dele não mora Na casa dele não mora Ae família Se tem vontade Vocês tem que esperar os caras Terminar de rimar Caralho Os caras pararam Ae família Por hora de rima Certo? Quem gostou das rimas No caixa baixa Faz muito barulho Quem gostou das rimas Do GB faz muito barulho Baixa baixa Próxima